Essa é a nossa! Música nova do Matuto de Luxo! Eu não tô entendendo nada, nem ninguém tá explicando Porque tudo na vida passa, só você não tá passando Tô procurando um jeito de esquecer, mas não tem jeito Você me tirou do eixo, fiquei parado no seu beijo É amor, o que eu tô sentindo por você É amor, e só quem ama consegue entender É amor, o que eu tô sentindo por você É amor, e só quem ama consegue entender Eu não tô entendendo nada, nem ninguém tá explicando Porque tudo na vida passa, só você não tá passando Tô procurando um jeito de esquecer, mas não tem jeito Você me tirou do eixo, fiquei parado no seu beijo É amor, o que eu tô sentindo por você É amor, e só quem ama consegue entender É amor, o que eu tô sentindo por você É amor, e só quem ama consegue entender É amor, e só quem ama consegue entender É amor, o que eu tô sentindo por você É amor, e só quem ama consegue entender É amor, e só quem ama consegue entender